Então vamos galera continuar aí falando da Zoid Pay Nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês o processo de saque É muito simples, é só entrar na MyerExchange Pra começar a gente tem que estar com o aplicativo aí do celular Clicou no botão connect, se você estiver usando a sua carteira Eu não estou usando esse aqui de cima, por quê? Porque o Myer me permite usar a minha private key da Metamask Então eu estou usando o aplicativo da MyerApp Aqui o de cima já não permite, tem que criar uma conta nova E eu não gosto de ficar criando 50 mil private keys aí, tá? Então eu vou clicar nele aqui, vou no meu aplicativo Cliquei no botão direito azul, ele vai me dar o ícone do QR Code Cliquei no QR Code e eu mando ele vincular, certo? Ele está lendo, processando agora Enquanto isso, se vocês quiserem curtir o vídeo e se inscrever no canal Já estou com ele aberto aqui, ó, carregou Aqui dentro eu tenho o botão de swap Dá uma olhada que a swap tem as opções aí Para que a gente possa estar fazendo a nossa troca da ZPay, mano Eu vou tentar trocar aqui 50 ZPay por a quantidade que ele me oferecer de EGLD, tá? Vamos ver aqui, ó, 0.38 no valor de 57,25 A imagem está um pouco fora de compasso, tá? Porque eu estou fazendo o computador de casa para não acontecer o erro que aconteceu aqui nesse computador, tá? Então está remoto, mas dá para entender sim Vamos lá, vamos continuar E eu tenho esse botão aqui, swap, ó, vou apertar o swap Apertei o swap, ele vai falar para mim que ele está enviando 50 E vai receber 0.38 Só vou confirmar, certo? Saldo insuficiente, por quê? Porque a gente tem que ter saldo Da onde a gente pega esse saldo, gente? Vou abrir aqui para vocês Dá uma olhada aonde tem o saldo, mano Dentro da Binance Mas para sacar, a gente tem que ter o mínimo de saque de 0.01, ó, tá? Vamos dar uma olhada quanto que vale isso aqui em doleta Vamos colocar aqui, ó, ELG É assim que se escreve? EG É que ainda não estou acostumado com essa moeda, ó EGLD EGLD eu posso comprar com todas essas moedas que eu tenho aqui, ó Acho que eu tenho, não, eu tenho o GPT, eu não tenho o Euro É... O SLT, certo? Vamos ver quanto que vale essa quantidade de moeda, ó Ele nem permite Vamos ver aqui uma Ó, 1 dólar Só que a gente tem que ter 20 dólar aqui dentro Não tem jeito, certo? Então, se eu quiser comprar 20 dólar dessa moeda Eu vou estar acumulando 0,13 desta aqui, tá? Vamos só dar uma olhada aqui Se ela tem alguma forma de ganho Então vamos lá, galera Reparei Separei aqui um pouco de dólar Deixei 32 dólares separados E vou fazer aqui só 20 doleta Que é o que eu quero, certo? Estou no canto errado É aqui, ó, que a gente faz Vou comprar aqui 20 doleta E vou solicitar aqui, ó Comprar urge Será que está no preço certo? Eu nem vi, mano A 146, 147 Vou comprar a 146,72, beleza? 20 doleta Vamos lá Vamos tentar comprar nesse preço que está Vai demorar um pouquinho, não Já executou a ordem Então eu venho na opção de sacar Certo? E vou colocar a minha carteira Onde está a minha carteira? A minha carteira está no meu computador remoto Vamos pegar aqui O computador remoto Deixa eu só vir aqui Está vendo? E o wallet Vou copiar Vou jogar aqui na Binance Vou enviar Ó, a carteira Está altamente associada Blá, 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 blá Se eu quiser sacar tudo Vamos ver, ó É que ainda Eu tenho que atualizar essa página Às vezes eu dou uma moscada Ou duas Mas Tudo se resolve aí Com o F5, né? Então, ó Vamos de novo Vou colocar aqui A cadeia dele Vou ter que atualizar Por causa do script Aí, atualizou E Agora eu tenho o total para sacar Vamos fazer esse saque aí Então, vamos lá, galera Fiz aqui o depósito Vamos fazer o swap, né? Vamos ver como é que funciona esse swap Tem uma merreca aqui já Ó, meu balanço, ó 0,09 Que foi o que eu saquei de lá, tá? Menos a taxa de FII deles E a gente vai fazer a troca aqui Deixa eu abrir mais aqui, ó Vou diminuir um pouco essa tela Para a gente enxergar melhor aqui, ó Beleza, tá bom, né? Eu acho que tá bom Então a gente vai vir aqui E agora vai fazer a troca do ZOID Ó, você viu? Já aumentou um pouco o valor Vou vir no máximo Não quero o máximo Vou só trocar 50 Então 0,38, beleza? Vou apertar aqui, ó Swap Ele vai falar tudo O que ele tem que falar E eu confirmo Ó, confirme no celular No celular ele vai dar uma tela Para que eu possa estar validando Essa informação, tá? Ele espera um pouquinho Ele carrega E a gente aperta o OK aí Continuar Então Cheguei no celular Ele pediu para eu autorizar a transação Transação assinada Que é o que ele fala E tá aqui, ó Processo de transição, né? Então ele vai fazer duas etapas aqui Que uma é enviar uma moeda E a outra é receber a outra, tá? Enquanto dura esse processo Vai ter mais uma pausa Então, galera Validando a troca aqui, ó Vou acertar o ZP aqui Certo? E acabou, mano Muito fácil Eu vou colocar no máximo Já não tenho mais o 108, tá? Ele veio aqui para baixo E dá uma olhada no meu valor 0.4 E aí como é que eu faço Para enviar agora? É através do aplicativo Vou mostrar para vocês aí Em cenas mudas Como que eu envio Simplesmente A primeira coisa a fazer É a gente pegar A nossa parte da Binance Cadê o depósito aqui? Vamos lá em depósito, ó Vamos fazer A opção de depósito Pegar a nossa carteira Da Binance E enviar Via aplicativo Isso aí a gente já sabe fazer Certo? Então, ó Tá vendo, ó Cliquei em depósito Ele me dá a carteira Vou pegar essa carteira Que ele está gerando E vou colocar dentro Do aplicativo da Myer Tá? Lembrando, ó Que você tem que enviar Sempre mais que esse total Depósito mínimo Então vou dar uma pausa aqui O processo aqui, ó Pelo celular Vai ter alguns barulhos Diferentes Mas A gente já sabe, ó Vou enviar Beleza? Estou enviando Eu posso colocar O máximo aqui, ó Que eu tenho Vai dar 59 doletas Nesse momento E vou apertar Continuar, tá? É Introduz uma carteira Vou colar a carteira aqui, ó Que é a carteira da Binance Beleza? É O envio requer O pin Vamos colocar aqui O nosso dedo Na biometria Se você não tiver biometria É só digitar E ele foi enviado Com sucesso Vamos ver aqui, ó Vernor Explore da Elrond Vamos ver aqui, ó Vai carregar Ou vai demorar E eu mostro pelos Computadores Vamos lá, nos Computadores Então, galera Voltando pro PC Aqui, ó Não vou mostrar Toda a tela da Binance Mas eu vou mostrar aqui, ó 0.4 Realizado o depósito Certo? Então eu vou fazer O que? O trade, mano Vou fazer o trade Desse dinheiro, ó Farmar, liquidez Não Estou viajando aqui, ó Trade spot Então a gente vai carregar aqui A tela do trade Da Binance Certo? A gente vai escrever EGLD Que é o token E a gente Deixa eu ver se tem BRL, ó Não tem Uma pena que não tem BRL Então a gente vai ter que fazer o que? Migrar ele Pra O SDT Pra depois fazer Pra real Certo? Então, ó Tem 77 doleta Não preciso disso tudo Vou deixar 20 Pra ele fazer stake Lá dos 20 dele Beleza? Estou fazendo aqui, ó Vendendo Estou vendendo um pouco abaixo Mas estou vendendo mais alto Do que eu paguei Porque eu paguei 146 Estou vendendo 148 Ó, grande coisa Eu ganhei milésimos de centavo Fiz a venda E a gente vai fazer outro trade Que é o SDT Pra BRL BRL USDT Deixa eu ver se é assim que se escreve Não, é o contrário, ó USDT BR Então tá aqui, ó Tá escrito Vou fazer o trade Agora Sacar aqui, ó 300 reais Estou sacando 300 pila É... Vou deixar 10 aqui, mano Preciso disso tudo Vai, 50 Deixa aqui, ó 250 reais Sacando Fiz a conversão Vou lá na minha carteira Na Spot Olha como é fácil Já tem processo de saque aqui, ó E... Barabim, barabá Carregou A gente vai vir aqui, ó Em BRL BRL Certo? E vai pedir saque Acho que a ordem ainda não criou Né? Tem que só esperar a ordem criar Mas vamos ver aqui, ó A ordem ainda não gerou Vamos esperar a ordem gerar aqui, ó 50 reais Pronto, gerou Então a gente vai lá Transferência bancária A gente faz aqui o processo Vai pedir o total Que ainda não carregou Essa carniça Vamos ver aqui, ó BRL É o SDT BRL Tem que esperar fazer, né, mano Tô mostrando aqui, ó Ó A ordem executada Eu tenho aqui, ó Os 250 pau Tá vendo? Tá aqui Tá aqui essa carniça Então eu vou ter que só dar um F5 nessa tela Vamos lá O processo de saque agora apareceu 249 reais, certo? Vou fazer aqui Vai me cobrar 2 reais e 60 centavos Vou mandar vir tudo, ó 249 Vou deixar 240 Que esses 9 ficam no earning lá pra mim Vai vir 237 Não, eu quero 240 arredondo Aqui, ó 240 Vai vir na minha conta do Nubank 240, certo? Tô enviando Ele vai pedir minha confirmação de dado, certo? Vou apertar continue Aí ele vai mandar aqui Um e-mail de verificação Um telefone de verificação E o autenticator Então agora eu dou uma pausa Pra pegar esses dados Então, ó Tá sacando Providenciando o processo Aqui eu tenho certeza Que é lentidão da internet Mas ele vai processar aqui E vai fazer o pedido, tá? E aí eu vou mostrar A tela de confirmação Do depósito pra vocês Então, galera Vamos só finalizar mostrando aqui, ó O pagamento de 240 reais Feito pela Binance E eu tenho mais o que mostrar pra vocês Acabou, minha gente Beleza? Aquele abraço E fui Valeu!